Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno Carvalho E hoje eu vou ensinar vocês a como instalar o novo central de controle da HyperX Nem saiu ainda, mas já tem aqui para você testar Eu já fiz um teste aqui no meu Redmi Note 12 Pode ver que eu instalei, ela está desse jeito, é bem legal Vocês podem ver aqui, aquela amostra edit aqui embaixo, tudo bonitinho Então está bem diferente Aqui também mudou um pouquinho, mas não tem notificação ainda E eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer, é bem fácil Você vai entrar no seu navegador, vou deixar aí para vocês esse site aqui Que é xiaomi.net, muito bom E aqui você vai conseguir pegar o que você precisa aqui HyperX, pode ver aqui, HyperOS, que vai ser o nome do sistema Control Center, para todos os dispositivos xiaomi Aí está aqui como fazer, tá? É bem simples, porque você entrou aqui Depois que você entrou, você vai rolar até essa parte aqui E vai apertando até aqui, abaixo, arquivos APK, né? Do HyperX, só apertar em cima Depois que você apertar em cima, ele vai começar a fazer aqui Você espera ele terminar para você tudo direitinho, né? É bem simples, é só apertar lá e vir em PK Não tem problema, não tem vírus, não tem nada É um site totalmente confiável aí E aí você vai conseguir instalar Ele é um plugin, tá vendo? System.io plugin Essa é a versão que está aqui Pode ser que até você for fazer Tem uma versão mais recente aí Então você vê qual que vai Mas vai mudar e fica bem diferente aí Bem legal aí, né? Que já é do HyperOS Que vai ser o novo sistema da Xiaomi Não vai ser MIUI mais Vai ser esse HyperOS aí Que é um nome complicado de falar Mas com o tempo a gente acaba acostumando Esperou terminar aqui Vamos esperar terminar Então, depois que terminou Aí é só você fazer a instalação normalmente Apertou em cima aqui, ó Você vai fazer a instalação, né? O meu está mostrando atualizar Porque eu já fiz Então você faz a instalação normalmente aqui, ó Espera, tudo bonitinho E aí o seu... A sua central de controle já vai estar diferente aí Vou sair aqui E aí a sua central de controle vai estar igual a minha aqui Tá vendo? Diferentona aqui, ó Mudou legal Ficou bem... Achei bem interessante aí Tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, compartilha Assina o canal do último gostei E até o próximo vídeo Pra ver que foi bem rapidinho Bem fácil de fazer, tá? Não tem erro É só fazer isso aqui E aí você vai ter um novo centro de controle Já da nova... Do novo sistema da Xiaomi Que é o HyperOS aí Tá vendo? Já mostrou aqui, ó Tudo bonitinho Instaladinho direitinho aí Beleza? Então falou e fui, galera! E aí você vai ter o que é 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 o que é